Então essa música é a música mais nova da gente e é uma música que eu escrevi as letras pensando nas meninas do Betânia e é uma declaração sobre elas, mas também sobre todos nós. Porque ela fala como Jesus nos encontra só, Ele nos encontra nas trevas, nos encontra no mundo, no pecado, mas sempre só. Mas Ele não apenas nos salva, o Evangelho não é que Ele nos salva, mas Ele também nos leva para a mesa dEle e Ele nos coloca em uma família. Então quando nós estamos adotados como filhos, nós recebemos não apenas um pai, mas uma família inteira. Então essa música é uma declaração sobre o Brasil também. E esse mover de Deus que está acontecendo aqui agora vai ser marcado pela adução, vai ser marcado pelo grande espírito de adução, fluindo das igrejas para as ruas, para as favelas, para as famílias quebradas, para os casamentos que estão precisando de restauração, vão receber o espírito de adução e vão se tornar em pais adotivos. Então essa música é uma declaração sobre nós hoje, eu acredito com todo o meu coração que o Brasil vai ser a nação maior de adoção no mundo todo. O Brasil vai ser uma grande nação adotiva. Isso é a nossa declaração hoje à noite. O medo já se foi O amor perfeito fora do lançou Escravo não sou mais O pai das luzes me libertou Ele me libertou O medo já se foi O amor perfeito fora do lançou Escravo não sou mais Escravo não sou mais O pai das luzes me libertou Foi adotado como filho Sou coerdeiro com Jesus Cristo Tenho uma grande família Batizados no teu espírito Foi adotado como filho Foi adotado como filho Sou coerdeiro com Jesus Cristo Tenho uma grande família Batizados no teu espírito Agora recebe disso Nas trevas me encontrou Ao seu chamar Meu coração queimou Em seus braços Em seus braços me acolhe Em seus braços me acolhe E pra tua mesa você me levou Foi adotado como filho Sou coerdeiro com Jesus Cristo Tenho uma grande família Batizados no teu espírito Foi adotado como filho Sou coerdeiro com Jesus Cristo Tenho uma grande família Batizados no teu espírito Amar-nos a tua paz Amar-nos a tua paz Amar-nos a tua paz Amar-nos a tua paz Nós somos teu Pra sempre ser Dome a ele a vontade Vamos nos British Vou em minha nome Amar-nos a tua paz Vamos nosinner Vamos nos anger Amar-nos a tua paz Nós somos teu Nós somos teu Pra sempre ser Pra sempre ser Foi ajudado como filho Socorredeiro com Jesus Cristo Tem uma grande família Batizados no Teu Espírito Vamos amar, vamos amar Clamamos ao meu Pai Nós somos Deus Pra sempre ser Clamamos ao meu Pai Clamamos ao meu Pai Nós somos Deus Pra sempre ser Clamamos ao meu Pai 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 Eu sou a Sousa, eu sou a Sousa, eu sou a Sousa, eu sou a Sousa. 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 Sousa. Sousa.